Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje o nosso vídeo é Como combater pragas. Eu já fiz alguns vídeos aqui explicando dicas caseiras e hoje eu quero indicar uma dica química que é auto eficiente para combater pragas em suas plantas, como essas daqui dessa rosa que acaba atrapalhando o botão abre. Aproveita, deixa seu like aqui já no vídeo, se inscreva em nosso canal para nos fortalecer e no final do vídeo compartilha com seus amigos. Muito obrigado desde já e vamos ao vídeo. Esse outro pé de rosa aqui estava bem atacado por pragas, principalmente pulgões. Nessa época fria do ano aqui em São Paulo eles conseguem, eles costumam atacar muito. Aí eu faço algumas dicas caseiras e as pragas se adaptam àquela dica. Aí quando chega a esse ponto temos que partir para o lado químico. Então eu encontrei um, num garden aqui, muito legal, esse, esse dime aqui ó, já pronto, inseticida doméstico. Ele serve para vários tipos de pragas. Para a maioria né, coxunilha, pulgões, eu tava vendo aqui no fundo e é muito bom. Eu comecei a usar nesse daqui e deu certo. É só a gente pegar e ele já vem pronto já. É só afastar um pouquinho aqui ó, e passar por toda a planta. Evitar bater nos olhos. Quando terminar, lavar bem as mãos. Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês verem como ele acaba com os pulgões. Lembra dos pulgões aqui né? Os pulgões vai saindo tudo ou eles morrem né? Porque é química esse inseticido aqui. Aplique nas horas frias do dia. Lembrando que isso aqui é só para jardins, só para plantas. Não pode usar em alimentos como alface, em hortaliças e frutíferas. Ok pessoal? Portanto, esse é mais um produto que eu usei e é aprovado. Eu quero mostrar aqui para vocês também, aquela estaquia da rosa que eu fiz no vídeo aqui. Ela já pegou, tá vendo? Olha como tá o brotinho legal. Já já eu vou ter que transplantá-la. É muito bom quando a gente consegue enraizar uma rosa. Ok pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Deixa seu like, se inscreva aqui em nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera.